O tema é que o governo vai estimular, vai motivar, mas não se pode fazer em outro país, mesmo no Caribe holandês, o governo vai enviar parte de um subsídio. Algo assim aqui tem espaço de parte do governo para sostener certo comércio? Não, no momento aqui, para estar honesto, já não sabemos a situação financeira do país, o nosso cabeçal foi para estabilizar finanças públicas, que agora aqui tem direcção positiva, mas não está sendo com o Investimento Summit aqui também, mas também tem um programa de subsídio, porque tem um monte de comerciante no local, que também tem necessidade de certa ajuda no governo, então, em algum momento aqui não está parte do nosso empenho. O que é que o governo vai estimular?